A Cláudia, então, se encontrou, digamos assim, com o Pasolini ainda na graduação, aí fez mestrado e agora está se encaminhando para continuar a pesquisa sobre o Pasolini no doutorado. Trouxe muito problema para ela, mas ela está indo muito bem. Então, eu vou compor a mesa junto com a Cláudia. E eu, digamos que eu já, Pasolini entra na minha vida mais ou menos no final de 70, na década de 70. Naquele momento, era um modo de eu entender por que eu detestava linguística. Eu estava estudando linguística, fazendo uma descrição fonológica de um dialeto perto de Roma, uma das coisas mais entediantes do mundo, e encontro um texto de uma pessoa que eu não conhecia, falando sobre a variedade linguística dos ciganos que moravam, que estavam em Roma. O que ele fazia que era sócio linguístico, o que eu deveria também fazer, era uma outra coisa, era tudo que eu queria na minha vida, mas eu não sabia que eu era tudo. Aí eu comecei. Passados alguns anos, passados alguns anos, fui mestrado, doutorado, e aqui estamos. Oi. Não sei lidar com microfones, com luzes na minha cara. Está dando para ouvir? Obrigada, meus fãs. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. É uma honra e uma alegria muito grande estar ao lado de pessoas que eu tanto admiro, sobretudo para falar sobre a gente, Eu agradeço principalmente à professora Bethânia pelo convite. Obrigada pela oportunidade de dividir essa mesa com você. Enfim, obrigado a todos os presentes e amigos que vieram aqui hoje. Para falar sobre a produção jornalística do Pasolini, seu caráter de intervenção política e social, eu escolhi pensar o lugar que os jovens italianos assumem nessa produção. Sejam eles tema para as reflexões apresentadas por Pasolini, sejam eles interlocutores ideais de seus pensamentos. Eu vou ler o texto que eu preparei e, eventualmente, eu cito umas passagens do Pasolini. Vamos lá. Pasolini e os jovens infelizes. Empresto o título desta apresentação do texto de abertura de Cartas Luteranas, livro publicado em 76, após a morte de Pasolini, mas que foi organizado pelo autor e que reúne uma série de ensaios publicados em jornais italianos ao longo dos anos 70. Cartas Luteranas, ao lado de escritos corsários, são os dois livros organizados por Pasolini que agrupam seus textos mais políticos, publicados em jornais italianos. Relembro que aqui no Brasil, alguns desses textos foram publicados na ontologia que também recebe o nome de Os Jovens Infelizes, organizada por Michel Laude e traduzido por ele pela professora Bethânia. O ensaio Os Jovens Infelizes, apesar de ser inédito no livro Cartas Luteranas, é um representante apropriado da linha argumentativa de Pasolini nesse tipo de publicação para jornais. Ele revela, principalmente, qual relação Pasolini estabelece com os jovens italianos nesses escritos. O texto começa explicitando um conflito de geração marcante entre o autor e os jovens sobre os quais ele fala. Há uma dicotomia entre a geração de Pasolini, isto é, da geração que ele chama de geração dos pais, e a geração dos filhos, que seriam os jovens italianos. Vale lembrar que Pasolini nasceu na década de 20, em uma Itália completamente diversa daquela em que os jovens sobre os quais ele fala nasceram, isto é, a Itália dos anos 70. E esse é um fato que não pode ser desconsiderado. Quando Pasolini começa a perceber uma certa configuração social e política na Itália pós-Segunda Guerra Mundial e, sobretudo, pós-Revolução Tecnológica, o tipo de análise que ele propõe só é compreensível porque ele conheceu uma sociedade italiana muito diferente dessa com a qual ele convive nos anos 70, quando ele já tem mais de 50 anos de idade. Para falar, então, dessa nova configuração econômica da Itália, que é também uma nova configuração social, política, cultural, educacional, etc., Pasolini estabelece a si mesmo, como missão principal, denunciar as implicações que esse novo modelo traz para a vida dos italianos. A sociedade do consumo, pautada em valores burgueses, como o próprio autor afirma, será responsável, então, por alterar a dinâmica de vida dos jovens italianos. Para Pasolini, esses jovens da década de 70 não têm escolha, não conhecem outro caminho. Serão os frutos dessa revolução antropológica e trarão em seus próprios corpos as marcas que esse modelo consumista de vida produz. A forma como essa nova ordem afeta os jovens é descrita de maneira muito intensa e impactante. Cito, então, um trecho desse ensaio, Os Jovens Infelizes, no qual o autor descreve os jovens que observa. Eu vou usar a tradução da ontologia Os Jovens Infelizes. Os filhos que nos circundam, especialmente os mais jovens, os adolescentes, são quase todos uns monstros. Seu aspecto físico é quase aterrorizante e, quando não aterrorizante, enfadonhamente infeliz. Horríveis pelagens, cabeleiras caricaturais, carnações pálidas e olhos embaciados. Seus olhos se esquivam, seu pensamento está perpetuamente alheio, tem, ao mesmo tempo, respeito, desprezo excessivos. Paciência demais ou demasiada impaciência. Não tem luz nos olhos. Seus traços são traços imitados de autômatos, sem que nada de pessoal os caracterize de dentro. A estereotipia torna-os pérfidos. Seu silêncio pode preceder um trépido pedido de ajuda, que ajuda, ou uma facada. Não possuem mais o domínio de seus atos, diria mesmo dos seus músculos. Não sabem bem qual é a distância entre causa e efeito. Regrediram, sob a aparência de uma maior educação escolar e de melhores condições de vida, a uma rudeza primitiva. Eu vou improvisar aqui também, porque eu acho que é importante, durante a jornada, a gente falar daquele poema, o PCI aos jovens. E, nesse poema, o Pasolini também traz uma descrição muito particular dos jovens. Então, não é jornalismo, mas na poesia ele também, e em toda obra, ele estabelece esse diálogo com os jovens. Eu vou ler só um trecho. É triste. Quem sai aos seus não degenera. Tem o mesmo olho ruim. São medrosos, inseguros, desesperados. Ótimo. Mas também sabem ser prepotentes, chantagistas e firmes. Prerrogativas pequeno-burguesas, meus caros. Esse poema tem um contexto muito particular, em relação a maio de 68, que o Pasolini se colocou ao lado dos policiais no conflito entre o movimento estudantil e a polícia. Enfim, fica aí essa caracterização dos jovens. Esse é justamente o estilo argumentativo que percorre a escrita jornalística de Pasolini. Ele se mostra interessado em entender de que maneiras os avanços nos campos da tecnologia e do mercado financeiro afetam diretamente a maneira como a sociedade passa a se comportar, em especial de que maneira esse novo estilo de vida contamina fisicamente e psicologicamente os jovens. É, como o autor diz em outro ensaio, um desenvolvimento que não traz necessariamente consigo o progresso. Há mais acesso à informação, à mídia, à educação, mas esse acúmulo de conhecimento não necessariamente se torna responsável por trazer sabedoria, nem sequer qualquer reflexão sobre esse conhecimento. Como dito anteriormente, a interferência do modo capitalista é tão intensa que passa a modificar fisicamente os jovens. E é nessa modificação física que Pasolini encontra pistas significativas para corroborar suas análises. A partir de uma leitura semiológica, isto é, a partir da percepção de indícios que indicam mudanças mais profundas, Pasolini passou a procurar nos comportamentos e nos corpos dos jovens sinais que lhe permitissem observar a gravidade das mudanças sociais. Quando Pasolini começa a publicar no grande jornal italiano Corriere della Sera, em janeiro de 1973, ele faz uso exatamente desse mecanismo de análise. Para falar sobre a mutação antropológica para um grande público, já que esse era e ainda é um dos jornais de maior circulação na Itália, ele escreve um ensaio chamado Contra os Cabelos Longos, que depois será publicado em escritos corsários como O Discurso dos Cabelos. Nele, descreve seu contato com jovens de cabelos compridos, vistos durante vários anos por suas viagens pelo mundo e também pela Itália. Aqueles longos fios de cabelo, ou antes, a atitude de deixar o cabelo crescer, era, para Pasolini, um sinal de que havia ali naquele gesto um discurso implícito. A questão que se coloca é que um gesto, que a princípio era um discurso de resistência, questionamento, de revolta, dá lugar a um discurso vazio e conformista, que reflete o retrocesso e a falsa liberdade de expressão. Cito, ainda a partir da Dantologia Os Jovens Infelizes, o final do artigo para ilustrar a expressividade de Pasolini. Sinto um desprazer imenso e sincero em dizê-lo, até mesmo um puro e verdadeiro desespero. Atualmente, milhares e milhares de caras de jovens italianos se assemelham cada vez mais. Sua liberdade de usar os cabelos, como bem entenderem, não é mais defensável, porque já não é mais liberdade. É, pelo contrário, chegada a hora de dizer aos jovens que seu modo de se pentear é horrível, porque serviu e vulgar. Mas ainda é chegada a hora de eles mesmos se darem conta disso e se libertarem dessa sua ânsia criminosa e de se aterem à ordem degradante da horda. Pasolini estava preocupado em questionar essa liberdade expressa pelo uso dos cabelos longos, pois, segundo sua visão, essa liberdade não era real. Ela era consentida, manipulada, oferecida, justamente para dar a falsa sensação de que se é livre. Para ele, tal liberdade só existe para que o modelo burguês ganhe força entre os consumidores, sobretudo entre os jovens consumidores. Entretanto, há nos escritos jornalísticos um contraponto muito interessante a essa visão pessimista em relação aos jovens. Em uma série de artigos publicados no jornal Il Mondo, de março a junho de 1975, Pasolini se coloca como o mestre de um pupilo, o napolitano de Nariello, a quem o escritor dará várias lições sobre temas importantes, como família, religião, escola, sexo, televisão, entre outros. Esse pequeno tratado pedagógico, como o próprio autor denomina, é um exemplo importante de que, apesar da aspereza com que Pasolini falava sobre os jovens, não há, de fato, uma intenção de cessar completamente sua comunicação com esses jovens. Como Nariello é um personagem criado por Pasolini, ele é claramente um jovem idealizado, com características muito particulares, segundo a descrição de Pasolini. Por exemplo, Nariello é napolitano, justamente porque Pasolini sentia simpatia pelos povos do sul, nos quais ele ainda reconhecia uma atmosfera provinciana e alguma sobrevivência das tradições, por ser ainda uma região parcialmente imune aos ideais econômicos e sociais do norte do país. Nariello é também um estudante burguês, e há nessa escolha um detalhe que não é ingênuo. Enquanto nos outros ensaios Pasolini é completamente negativo em relação à burguesia, na descrição de Nariello essa característica é positiva, na medida em que não anula sua vitalidade. É, na verdade, o fato de ser um estudante burguês que permite que Nariello tenha acesso a uma educação prévia, capaz de fazê-lo acompanhar as lições recebidas. E, além de napolitano, estudante e burguês, Pasolini faz questão de descrever Nariello como um rapaz muito bonito, fisicamente bonito. Esta é uma característica que se opõe totalmente aos jovens monstruosos e apáticos descritos anteriormente. Para ilustrar, então, a dinâmica dessas lições, cito um trecho em que Pasolini explica muito daticamente qual é, afinal, sua posição como intelectual nesses textos. Uso, nesse momento, uma tradução minha. Veja, Genariello, a maioria dos intelectuais laicos e democráticos italianos se consideram extraordinários, porque se sentem virilmente dentro da história. Aceitam realisticamente que ela transforma as realidades e os homens. Eu não, Genariello. Lembre-se de que eu, seu mestre, não acredito nessa história nem nesse progresso. Não é verdade que, contudo, avançamos. Com muita frequência, tanto o indivíduo como as sociedades regridem ou pioram. Nesse caso, não se deve aceitar a transformação. A sua aceitação realista, na verdade, é uma culposa manobra para tranquilizar a própria consciência e seguir em frente. A regressão e o pioramento não se devem aceitar. Talvez com indignação ou com raiva, que, ao contrário do que sugerem as aparências, neste caso específico, são atos profundamente racionais. É preciso ter a força da crítica total, da rejeição, da denúncia desesperada e inútil. Com essa passagem, fica bastante claro que existe, enfim, uma relação ambígua entre Pasolini e os jovens infelizes. Ao mesmo tempo em que esses jovens são o produto mais monstruoso da mutação antropológica que Pasolini percebe, é com esses mesmos jovens que ele ainda está disposto a estabelecer uma comunicação, um diálogo sobre as condições sociais que os afetam. E é ainda nesses jovens que ele quer despertar a indignação, com o objetivo de impulsioná-los à crítica total, à reação a essa história e a esse modo de vida burguês. Por último, vale lembrar que, apesar do tom extremamente enfático que reconhecemos nesses escritos, Pasolini nunca se assumiu como uma autoridade. Ele, inclusive, negava essa autoridade e se colocava como um intelectual disposto a observar e a pensar o mundo à sua volta. Também como um intelectual disposto a se reinventar e a renovar suas formas de comunicação, passando a escrever, por exemplo, em jornais de grande circulação. Dentro desse limite, se assumia como um escritor, no máximo como um diagnosticador dos sinais deixados, como alguém que se permite ser crítico, mas que também se permite ter uma imaginação política. Na famosa sequência Eu Sei, do ensaio O Que é Este Golpe, depois publicado como O Romance dos Massacres em Escritos Corsários, Pasolini confessa saber nomes e dados importantes sobre uma série de acontecimentos políticos da Itália de 1974. Nesse contexto, ele também apresenta uma das mais belas definições para o que ele considera ser um escritor. Eu sei que o texto já foi lido ontem, mas é um trecho significativo para a gente pensar aqui nesse contexto. E agora eu uso a tradução do Maurício. Eu sei todos esses nomes e sei todos os fatos, atentados às instituições e massacres, de que se tornaram culpados. Eu sei, mas não tenho provas, não tenho sequer indícios. Eu sei porque sou um intelectual, um escritor que tenta acompanhar tudo o que acontece, conhecer tudo o que se escreve a respeito, imaginar tudo o que não se sabe ou que se cala, que articula fatos mesmos distantes, que reúne os cacos desorganizados e fragmentários de todo um quadro político coerente, que reestabelece a lógica ali onde parecem reinar a arbitrariedade, a loucura e o mistério. Essa é uma ressalva importante a ser feita para responder às críticas contemporâneas que veem a produção jornalística de Pasolini como profética. Para o escritor, a questão nunca foi denunciar objetivamente criminosos ou pensar aqueles fatos como previsões para o futuro. Ele observava a sua realidade, vivia a sua realidade, sentia em sua própria vida as mudanças que observava. Se hoje, apesar das distâncias temporais e geográficas, podemos reconhecer um pouco de nós mesmos nos escritos de Pasolini, é porque também nós estamos dispostos a olhar nosso mundo com a mesma criticidade, com a mesma intenção de desconstruir os mecanismos políticos e econômicos que visam a nos igualar culturalmente. Para nós, que 40 anos após a sua morte estamos aqui reunidos para lembrá-lo, o que fica é a figura de um escritor que falava sobre a solidão de ser um intelectual consciente da realidade em que vivia, mas que mesmo sozinho não deixou de escrever, não deixou de se manifestar. Falando sobre a sua solidão, estava ainda assim falando, e, com sua aparente resignação, estava, na verdade, se fazendo ser ouvido. E é nesse sentido que, apesar de suas análises se referirem a uma Itália muito específica, Pasolini ainda tem muito a nos dizer até hoje. Obrigada. Bom, eu sou a última a falar das mesas relativas especificamente ao Pasolini, o que eu constato é que eu vou repetir tudo o que já foi dito desde a primeira fala. Com algumas, com algumas, uma, talvez, diferença que eu peço a compreensão de vocês para essa particularidade do que eu preparei para falar hoje. Porque, realmente, a vontade é refazer. Depois que você já ouviu o que foi dito, refazer. Não sou incapaz de fazer isso aqui. Então, vamos lá. Bom, eu estou às voltas com a figura do Pasolini, figura aí no sentido, com a persona mesmo, obra, tudo aquilo que envolve Pasolini, que poderia até ser posto entre aspas, quer dizer, todos os significados de Pasolini, há muito tempo, desde o final dos anos 60. O que significa que eu já vi muitas interpretações de Pasolini ocuparem os espaços acadêmicos, não acadêmicos. Eu mesma já refiz as minhas leituras em vários motivos. Mas o que eu gostaria de tocar aqui, tocar realmente, não é ainda uma coisa clara para mim, acho eu que tem muito a ver com a função que eu exerço de professora. No fundo, eu acho que essa vai ser o meu modo, o meu modo de me apresentar nesse encontro. E acredito também que a pulsão, quer dizer, o que me levou a pensar nessa fala, nessa participação, é uma crescente necessidade, uma crescente incerteza do que falar para os alunos. Não digo nem ensinar, que já não é mais questão faz muito tempo, mas do que falar. E claro que esse do que falar está relacionado com o mundo em que estamos todos imersos e tocando as nossas vidas da melhor maneira que podemos. Bom, então eu quero começar citando uma entrevista do Pasolini de julho de 1960. Falavam ele, o entrevistador, que é o jornalista Giorgio Boca, sobre contestação, raiva, raivosos e revolucionários. E o Pasolini dizia, a contestação do raivoso é interna ao sistema, pela modificação do sistema, mas para que sobreviva. O revolucionário, ao contrário, nega-o no plano real e contrapõe a este uma perspectiva utopística. Frequentemente, o revolucionário, depois de destruir a sociedade constituída, excede na reconstrução, quer que a nova sociedade tenha todos os atributos restitui o moralismo e o bom mocismo burguês, de modo que, muitas vezes, o raivoso incide mais profundamente que o revolucionário. Mas uma coisa é certa, o raivoso quase sempre não é revolucionário, enquanto o revolucionário é sempre raivoso. Bom, quando dá essa entrevista, o Pasolini está se recuperando de uma gastrite que ele diz ter sido terrível, que o tira de circulação, obrigando a passar um mês inteiro na cama. Eu imagino que, por uma desesperada vitalidade, isso não deva ter sido uma coisa simples. Então, comenta com o jornalista, na mesma entrevista, que, pela primeira vez, vislumbrava a velhice, sentia no corpo os primeiros sinais de fragilidade, embora não tivesse, digo eu aqui, ainda há 40 anos. E, é de se lembrar, ele iria morrer com 53, em 1975. Parto desse momento lateral na sua vastíssima produção por estar interessada em um dos temas que a Cláudia já tocou e é o da nossa mesa, acabou sendo da mesa, mais constantes em Pasolini, que é o da relação entre pais e filhos, que é também o tema da mesa. E me vem sempre em mente, quer dizer, já acompanhando o trabalho da Cláudia, quem é esse jovem para o Pasolini? Quem são esses pais? Como as gerações se comunicam dentro do universo do Pasolini? De início, acho que precisamos lembrar também que o jovem não é uma categoria em si e nem muito menos algo naturalizado para o Pasolini. Não é sempre o mesmo. É amado e celebrado, do ponto de vista da obra mesmo, nos primeiros poemas líricos e edílicos dos anos 40 e, angustiadamente, retratados no seu filme Testamento Saló, que hoje já Maria Rosário e o João Silvério comentaram. Há um sentimento de amor que caminha em direção ao desamor. Isso são palavras do próprio poeta. Também foi a partir de uma compreensão como essa que o Michel Laude, que é o nosso outro homenageado da jornada, escolheu como título para a primeira antologia dos ensaios pasolinianos que a Cláudia já citou e usou como título da sua palestra, que é Os Jovens Infelizes. Quer dizer, os jovens do Pasolini não foram sempre infelizes, mas, a partir de certo momento, o do nascimento irrefreável da sociedade de consumo, que via nascer, caminhar e se acelerar, por volta dos anos 60, se transformam em infelizes e, progressivamente, em monstros. Quer dizer, a monstruosidade desses jovens vai ficar mais claramente delineada na famosa última entrevista Estamos Todos em Perigo, que é um material do qual parte o grupo dos teatros de narradores, que vai apresentar, vai fechar a nossa jornada hoje à noite, às oito e meia. Também já citado aqui, citado pela Cláudia, eu acredito que um dos momentos significativos para essa crônica que nos conta sobre a relação de Pasolini com os filhos e com os pais está no episódio, no poema, o Partido Comunista Italiano Pitti e Pitti aos Jovens, de 68, e, em particular, nos está no que foi, acabou sendo cristalizado como uma síntese que aí naturaliza o poema. O poema passa a ser aqueles versos. Então, um poema que foi recebido como um escândalo pela esquerda e pelos jovens universitários que haviam ocupado a Universidade de Roma e que deram, nesse momento, uma forma, uma forte... deram margem a interpretações onde Pasolini sai como o reacionário da hora, o conservador e o reacionário da hora. Então, eu vou, pela terceira vez, repetir o poema, os versos que foram... Mas é disso que se trata, não sei o quê. Vou lá, então. Vocês têm cara de filhinhos de papai. Eu os odeio como odeio seus pais. Quem sai aos seus não degenera. Tem o mesmo olho ruim. São medrosos, inseguros, desesperados. Ótimo. Mas também sabem ser prepotentes, chantagistas e firmes. Prerrogativas pequeno-burguesas, meus caros. Quando ontem se atracaram em Vale de Úlia com os policiais, eu estava com os policiais, porque os policiais são filhos de pobres, vêm de periferias, rurais ou urbanas que sejam. Bom, são essas prerrogativas pequeno-burguesas o ponto que me interessa aqui. Para o Pasolini, esses filhos, os jovens revolucionários de 1968, estão parecidos demais com seus pais. Tanto na ânsia pelo poder, quanto pela outra prerrogativa pequeno-burguesa, pelos furiosos discursos sobre os tabus que precisam ser quebrados a qualquer custo, que é o título de um outro ensaio do Pasolini. Ansiedade, pressa, protagonismo, autocomplacência. Me parecem muito significativos e, para mim, de uma ressona, com uma atualidade acachapante, eu diria. Há outras aparições na obra de Pasolini dessa mesma crônica. Walter Sitte, um escritor reconhecido e premiado por seus romances, e que foi o responsável pela organização da obra completa de Pasolini a partir do final da década de 90, é agora aqui, para mim, um jovem que envia, em 1970, o seu trabalho de final de faculdade, sua tese, que é sobre a obra de Pasolini. Pasolini lê o trabalho e escreve uma carta. O início da carta diz o seguinte. Caro Walter, como professor, te dou nota 10, o que provavelmente vai ocorrer. Como objeto do seu estudo, eis o que eu tenho a dizer. O primeiro e último capítulo foram os primeiros a serem inscritos e são, de longe, a melhor parte. Para você ter uma ideia, seriam, sem dúvida, publicáveis nas revistas mais qualificáveis. Quanto a mim, foram úteis e me fizeram entender um assunto que hoje me interessa menos, mas foi útil. Não se poderia ter feito melhor. A parte central foi escrita em uma segunda fase. Não sei o que possa ter acontecido no meio do caminho. Lendo essa parte, passei realmente mal. Trancafiado, naquele triangulozinho, regressão, agressividade, narcisismo, me senti acabado. E, de fato, você não me deu mais nenhuma chance. Não nego a relativa eficiência do triangulozinho, mas é absurdo que toda a minha obra seja recortada em função dele, se esquecendo dos resultados não expressos. Existe uma infinidade, uma infinita vastidão de objetos nas minhas obras que não são nem boas nem ruins, mas que são representados, e, como tais, não julgáveis moralisticamente. Digo isso porque todas as expressões que são puramente enunciativas na psicanálise, científicas, cientistas, você as tingiu com uma cor positiva ou negativa. Usou regressão como um pregador usaria. Um pouco mais adiante, há um outro trecho que me interessa. Ao me repreender pelo uso que faço de noções como povo, subproletariado, história, razão, parece que você está se dirigindo a uma única tribo, um círculo de conhecidos, que se entende entre si instantaneamente, sem ter que perder tempo em falar. Termina a carta. Ao que parece, Pasolini identifica, no trabalho do jovem Cid, algo muito próximo às prerrogativas burguesas. Ansiedade, pressa, protagonismo, autocomplacência. Indo em sentido contrário aos traços positivamente e comumente atribuídos ao jovem, que seriam revolucionados por natureza, e ponho aspas em tudo, em jovens, em natureza, etc., descobre neles um conformismo não geracional, tão sutil quanto ferrenho, que faz com que considerem as verdades de grupo, de classe social, como verdades universais. Conformismo de classe social. Essa espécie de acusação poética de Pasolini contra os jovens está lá, nos versos do poema de 68, quando ele anexa uma nota, que intitula a nota como apologia, e diz o seguinte, a burguesia está triunfando, está, por um lado, tornando burgueses os operários, por outros, camponeses. Em poucas palavras, através do neocapitalismo, a burguesia está se tornando a condição humana. Quem nasceu nessa entropia não pode, de modo algum, metafisicamente, estar fora dela. Por isso, provoca os jovens. Eles são, presumivelmente, a última geração que terá visto operários e camponeses. A próxima geração não terá ao seu redor nada além da entropia burguesa. Aqui está descrito aquele fenômeno que já foi falado aqui várias vezes, que foi nomeado pelo próprio Pasolini como a mutação antropológica. Isto é, os italianos, na sua diversidade secular, da sua diversidade secular, transformados em um único tipo humano, que é o do burguês. Na verdade, o termo burguês perde a sua eficiência no sentido de que só existe uma coisa, quer dizer, não há o que se diferenciar ao termo burguês. Poderíamos até não usar o burguês, mas é bom usar para lembrar do que nós estamos falando. Podemos reconhecer no poema e na nota a voz de um pai raivoso, quase velho, que diz ao filho, muito jovem, onde seus caminhos se separaram. Mas teríamos que reconhecer também a declaração, ao lado disso, a declaração que vem embutida que é do homossexual Pasolini, para quem aqueles corpos jovens já não são desejados como antes, porque se confundiam com os corpos dos burgueses, corpos estes que detestavam. A constatação, entretanto, é dolorosa, porque traz outra, traz uma nova complexidade, de ter os jovens como objeto de desejo e, ao mesmo tempo, encontrar neles, agora, a partir dos anos 60, algo repulsivo. A mutação antropológica, a famosa mutação antropológica, quer dizer, é um outro homem que se apresenta, sofrida pelos jovens italianos. Tornando-se uma coisa só, exclui o outro. No poema, o camponês e o operário. O diagnóstico é feito de paixão e ideologia, como no título de um dos livros importantes de Pasolini, onde ele frisa justamente não a disjunção, mas a função da conexão desse E, aqui, paixão e ideologia. A infelicidade é descobrir que não se sabe infeliz, ou, dito de outro modo, para quem vive uma única dimensão da história, a da história burguesa, as outras histórias não podem existir. E daqui advém também todo tipo de racismo. Contudo, a outra forte dimensão de Pasolini em jogo. E, assim, voltamos a Walter City. O mesmo Walter City já citado, não mais o jovem, agora transformado em um dos maiores estudiosos de Pasolini contemporâneo, dirá que a sexualidade do escritor, homossexual, como ele próprio cite, oscila entre os dois polos extremos. De eros, o amor sexual propriamente dito, e o do ágape, do amor sublimado na amizade e posto a serviço de uma dimensão pedagógica pública. Incluindo a própria sexualidade na plataforma política de sua vida, mas também sem ter um discurso pela minoria, Pasolini, à medida que os anos passam, para ele e para nós também, cresce como figura de um pedagogo excepcional, que critica duramente os filhos ou os jovens, não os perdoando pela letargia ou tédio em que se entregam, ou pela fúria do querer tudo a todo custo, embalados pela nova religião da modernidade, combinação de fé na tecnologia, como produtora do jovem feliz, que, ao invés, é infeliz sem sabê-lo, e do consumo, como seu fiel escudeiro. Uma espécie de revisitação do velho ditado felicidade não se compra. Reunidos aqui 40 anos depois de sua morte, é com espanto que constato que, desta vez, leio Pasolini colado ao que vivo nesse momento na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo. E são ideias ainda muito instigantes e provocatórias. Justamente porque o que era um diagnóstico mal recebido nos anos 60, hoje é uma cruel realidade, quase indiscutível, e não só, obviamente, na Itália. Se a burguesia se tornou a condição única para a existência, condição não só humana, porque define também a vida de todos, os que habitam o planeta, e se não é a condição sonhada por nós, o que fazer? Não encontro resposta pronta em Pasolini. O que encontro é o alerta para os riscos do pensar por slogan. Então, o fato, nós vimos nas mesas anteriores, a especial atenção e a importância, a importância da língua, da linguagem, e dos movimentos que o Pasolini inclui como parte de uma comunicação, para que a comunicação se dê, para que a expressão se dê. Então, o encontro é o alerta para os riscos do pensar por slogans, porque diminui a potência do próprio exercício de pensar, abrindo mão da expressividade ao dar preferência aos gestos da tribo. As palavras vão desaparecendo, são cada vez mais abreviadas, vão se tornando cada vez mais inúteis. O que importa é a comunicação imediata, garantida pela existência do grupo. A pressa, a ânsia em se comunicar, traz consigo e denuncia uma concepção de tempo que é a mesma do tempo da produtividade do mercado e da mercadoria. É essa a crítica à tese de Sitte, falar como se os interlocutores fossem um só. E, portanto, capazes de se entender pelo uso de uma espécie de código cifrado. Essa é, para Pasolini, uma das provas da submissão, consciente ou não, não importa, dos jovens italianos aos padrões e à moral que os ventos do neocapitalismo trouxeram para a Itália, transformando-a definitivamente. Pensar por slogans é assimilar o discurso pragmático e propagandístico mais elementar, o de se ver a si próprio como mercadoria que precisa ser vendida. Essa é a nova condição, parte integrante daquele mesmo processo de emburguesamento geral. O estar fora dela, dessa condição, é quase inimaginável, ao não ser metafisicamente, diz a nota ao poema. Venho me perguntando há anos, entra a década, sai década, anos 80, anos 90, 2000, quando, gradativamente, os diagnósticos de Pasolini sobre a predominância absoluta do modus vivendi burguês só se reforça e impõe, não só na Itália, como ler o escritor e poeta tendo ao fundo o mundo a nós contemporâneo. Alguns enxergam em Pasolini o revolucionário. Tenho dificuldades em vê-lo sempre assim, embora assim o veja, muitas vezes. E, por essa razão, quis começar esta fala trazendo o trecho da entrevista. Peço licença para repetir o trecho da entrevista inicial. A contestação do raivoso é interna ao sistema, pela modificação do sistema, mas para que sobreviva. O revolucionário, ao contrário, nega o plano real e contrapõe a este uma perspectiva utopística. Frequentemente, o revolucionário, depois de destruir a sociedade constituída, excede na reconstrução, quer que a nova sociedade tenha todos os atributos, restitui o moralismo e o bomocismo burguês. Moralismo e bomocismo burguês na ânsia de ter um mundo onde, apesar das aparências em contrário, do discurso pela diferença, o outro desaparece. Para que exista, não pode ser transformado no mesmo. Um mundo onde o outro não habita. Nem sempre sabemos quem é o outro. Nem sempre o outro somos nós. É isso que me faz pensar, Pasolini. Faço um parêntese para lembrar uma entrevista, uma outra entrevista de 82, que foi concedida por um escritor palestino, Adeleuze, que me fez pensar no título desta fala, Pasolini e o outro. O título da entrevista é Os índios da Palestina. E aqui eu preciso agradecer uma aluna, que foi a Mariana que me passou essa entrevista. Ela não está aqui, mas Tomás avisa. Concluindo, a raiva em Pasolini nunca deixou de existir. E, ao seu lado, a confiança na dimensão pedagógica dessa raiva persistiu, mesmo quando tudo levaria a crer na cessação de amor pelo mundo, pelos jovens. No final da sua curta vida, passa a morar numa torre, retirado num ambiente desprovido de marcas decorativas das casas burguesas. Uma casa franciscana, numa torre. Na sala, uma pequena mesa, onde escreve, no quarto, uma cama estreita, uma cômoda, um espelho. Isolamento e desistência. Entre os objetos pessoais encontrados no seu carro, quando... no seu assassinato, pela polícia, estava um livro de Nietzsche, traduzido na Itália, e o título do livro era Sobre o Futuro das Nossas Escolas. Um livro repleto de marcas feitas à unha, como se estivesse sublinhando e não tivesse um lápis na mão, à margem dos parágrafos. Este é o último testemunho, acredito, da sobrevivência do interesse de Pasolini pelo tema da relação geracional. Obrigada. Obrigada. Bom, então eu vou aproveitar e vou falar. Isso sempre acontece, com o pé do microfone. A Bethânia, eu queria... Não só a Bethânia, a Cláudia também. Nessa relação entre as duas gerações e a figura do pedagogo que se coloca em Pasolini, e você remeteu à relação de você hoje na universidade, sendo de algum modo agindo pedagogicamente. Como é que se pode pensar essa pedagogia pasoliniana dentro desse nosso mundo e da universidade que nós temos hoje? Só para trazer um pouco para o contexto contemporâneo. Se eu soubesse, eu teria a resposta... Só para você. Ficar à vontade para falar. Acho que a gente precisa lembrar que uma das... Acho que foi a Maria Rosário que citou, de manhã, quer dizer, no conjunto final, porque a vida terminou. Não em si como a última coisa, mas foi... Pasolini fala em fechamento das escolas, fechamento da escola pública, como uma decepção, uma desilusão com a educação de massa, quer dizer, um desejo, portanto, uma coisa por tanto tempo almejada, que é a educação de massa. E essa educação de massa confirma, ela é um caminho, ela é algo que configura a confirmação dessa figura única, um ser único, um... Homologazione. É a padronização. A padronização. Quando eu penso nisso, eu acho que não tem saída. Eu acho que não tem saída. Por exemplo, eu acho interessante porque a Cláudia acha que tem saída. E acho que é por isso que ela está aqui, inclusive. Quer dizer, acha que é possível, quer dizer, é que é possível... Aí, dos dois lados, é possível, para quem está do lado, ensinando, digamos assim, saber algo que vai despertar um desejo de saída da padronização. Ao mesmo tempo, do modo como o conjunto da produção toda do Pasolini, se nós levarmos a sério essa perspectiva de um desaparecimento do mundo, eu não vejo muita... É muito difícil, dentro dessas perspectivas, muito difícil você imaginar que haja uma saída, quer dizer, que é possível... É possível, tanto ao professor como tanto ao aluno, ele terá que descobrir uma lógica que seja outra lógica. Ele terá que descobrir... Isso eu estou pensando de um ponto de vista político, da nossa atuação política. Não sei. Cláudia, o que você acha? Acho que, num dilema meio pasoliniano, não é porque você reconhece que o apocalipse existe que você para de viver. eu acho que a vocação pedagógica dele, e é o que faz... Eu queria ser professora, etc., é que, dentro dessa lógica, a gente consiga refletir sobre essas questões. Acho que eu não vou estar aqui para ver o mundo ser diferente, mas estamos tentando, pelo menos. Acho que nesse sentido. Aceitamos colaborações do público. Betânia, eu só queria lembrar que, talvez, de alguma forma, essa resposta exista no Pai Selvagem, em que você tem a figura do professor descolonizador, que vai ensinar, então, naquele vilarejo da África, e se escandaliza por como os alunos repetem, feito papagaios o que lhes ensinaram os outros professores europeus, e ele causa um enorme rebuliço quando ele pede uma lidação sobre a aldeia natal de cada um, eles não sabem, estava fora dos parâmetros da escola. E ele aponta para o fato que o aluno que vai passar pela experiência traumática mais violenta que o Davidson, porque ele vai voltar para a tribo e, junto com a tribo, vai matar os soldados da ONU e vai também participar de atos de canibalismo, mas o Davidson se salva pela poesia. Então, acho que, talvez, para o Pasolini, aquilo que a Cláudia colocou da esperança, no Pai Selvagem, ele nos coloca um pouco essa questão. E é interessante que, quando a gente vai ler essa descrição do professor descolonizador, no catálogo que eles fizeram ano passado por causa da exposição sobre ele em Roma, o Vincenzo Tchirami tem uma descrição do Pasolini quando foi professor dele no ginásio. Bom, é o professor descolonizador, está lá. Está lá presente. Não, eu entendo, eu entendo... Esse professor que abria por outros caminhos... Outros caminhos. Essa é a dúvida que me... Eu acho que, dentro da lógica ocidental, nós podemos fazer, nós podemos construir discursos muito... discursos onde nós discutimos o esgotamento das lógicas. da lógica. Mas eu acho muito... Quer dizer, eu não vislumbro... Eu não vislumbro na atuação, na nossa vivência. Quer dizer, eu penso, eu me sinto muito pressionada pelo momento atual mesmo. Eu não vejo essa outra lógica surgir. Quando eu percebo alguma coisa que me parece a nova lógica, me remete imediatamente para aquelas... Autocomplacência, protagonismo. E aí eu reconheço as prerrogativas pequeno-burguês. Pode ser um problema meu. Não tenho dúvida quanto a isso. A minha é uma percepção que traz, evidentemente, angústia e problema. Sem dúvida, principalmente por causa do meu lugar. O meu lugar de onde eu estou. Olha, tem uma coisa de... Bethânia, Cláudia, queria pedir para vocês falarem sobre essas figuras marginais do Pasolini. Eu estava pensando, na década de 70, na Europa, esse pacto social-democrata realmente tem um hamburguesamento do trabalhador e do camponês. Mas é uma coisa que não durou tanto tempo. Se é que se concretizou dessa forma tão totalizante. No terceiro mundo, com certeza, não. Nós não viramos todos burgueses. E agora, na Europa, também. Essas novas, velhas figuras, o imigrante... Mas são figuras que também estão no Pasolini. A criança, o lixo, o resto, o vagabundo, os animais. São figuras também da religião, de alguma forma. Talvez por esse caminho, por essas figuras que acabam ficando à margem desse processo de modernização, que, ao mesmo tempo, é um processo de... E aí, só para terminar, sobre essa questão da escola, do fechamento da escola do ensino público. Isso está acontecendo em São Paulo, aqui agora. O governo Alckmin acabou de anunciar o fechamento de escolas públicas. E figuras que talvez sejam essas figuras à margem desse processo de modernização, que são alunos de periferia, que, com certeza, não são burgueses nesse sentido europeu pleno, foram à Avenida Paulista, hoje, defender o direito de manterem abertas as suas escolas. Então, quer dizer, talvez essas figuras menores, que estão no Pasolini o tempo inteiro também, não sei, o Gaviões e Passarinhos, tem essa relação que não é uma relação de professor-aluno simplesmente. Claro, tem a religião, tem um monte de outras coisas, mas é por aí a pergunta. Quer falar, Cláudia? Olha, eu acho que o caminho é esse mesmo. Eu acho que o caminho é esse. São as figuras menores. É uma implosão dessa relação clássica, pedagógica, digamos, entre quem ensina, entre o professor. Mas eu ainda acho que, e para mim, ainda paira uma dúvida de quanto se consegue sair da linguagem do gueto, de quanto é possível se fazer, quer dizer, as figuras, quer dizer, quanto essas figuras menores não reconstituem a configuração do gueto. e a própria definição de como estabelecer o contato, o contato com o uso do grupo e o uso do fora do grupo, fora dessa lógica do gueto. Quer dizer, essas são as minhas preocupações, mas eu acho que, evidentemente, o caminho é o aparecimento dessas figuras na cena, não tem dúvida. E, no caso do abandono, do fechamento da escola proposto por Pasolini, é interessante você lembrar, porque para ele é uma proposta quase retórica, quer dizer, ela tem uma força, um impacto muito grande, mas é retórica. e, na nossa pobre realidade, a coisa tem uma... é real, é real. Mas não sei, Tomás, mais que isso, acho que eu não saberia te dizer. Não sei se te respondi. Mais alguma pergunta? Ela queria perguntar. Dá para ouvir? Está. Então, na verdade, a minha pergunta era bem a pergunta que ele acabou de fazer, só acrescentando que eu vejo que agora, nas periferias, ou mesmo o próximo, tem pessoas, e nas cidades de interior, eu sou de Sorocaba, e estou vendo agora um movimento que ali tem um prédio antigo que estava abandonado há 40 anos, era um entreposto de laranja, e os artistas tomaram conta desse local, limparam, e agora estão brigando na justiça para poder ter a população ter a posse, criar um centro cultural. Então, eu acho que esse esgotamento, esse caos, esse exagero das coisas iguais, de consumo, acabam fazendo retornar as coisas simples, que é a coisa onde ele ia buscar, onde a Pasolini ia buscar, justamente na periferia. Então, o que eles estão fazendo ali é desde fazer uma horta, que é uma coisa superprimária, até fazer espetáculos de arte, e pintura nos muros, e trabalhar com a população. Então, poderia ser esse um caminho? Estamos esperando, não é? Bom, eu... Oi. Eu queria adicionar uma coisa das duas palavras que foram interessantes. Primeiro que é assustador o discurso do Pasolini, porque é atual, é assustador essa questão da atualidade, mas esse horizonte obscuro, que é parte de prerrogatismas burguesas e existe, eu acho que a gente acaba deixando, esquecendo uma das coisas cruciais, que é o conhecimento, que é intrínseco ao ser humano, porque viver é muito maluco. Maluco. Viver é muito perigoso e estranho, e a gente vive, a gente come, a gente respira, a gente vai no banheiro, a gente se apaixona, a gente se desapaixona. Então, eu acho que o caminho vai... Isso aí, de fazer uma horta, ao caminho de se perguntar, e o papel do professor não é ensinar, o papel do professor é plantar no aluno esse mistério do mundo, essa coisa que fascina. Porque não adianta você ir lá e falar, olha, isso é desse jeito, isso não funciona, e isso a gente parte de prerrogatismas burguesas e estabelece o que é certo, o que é errado e ponto, e passando o vestibular já era. O caminho que eu vejo, que é obscuro, sim, vai desde você construir uma horta com seus alunos e mostrar por que essa larvinha está aqui, como a gente consegue matar ela, a perguntar por que a vida é um ciclo, e por que a gente consegue construir, se perguntar realmente por que a gente está vivo. O papel do professor não é ensinar, não é leiam essa bibliografia em grego, o papel do professor é leia, sim, essa bibliografia em grego, mas também se pergunte. Então, eu acho que, eu vejo esse obscurantismo, que é extremamente frustrante, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente se esquece que o conhecimento, todos os conhecimentos, partem de um ponto de partida que é o mistério do mundo. Então, para mim, esse é o caminho. Eu acho que, se eu tivesse que contribuir, eu diria que é esse. Obscuro, difícil, assustador, mas lindíssimo ao mesmo tempo, fascinante. Era só isso que eu queria. Tinha uma pergunta. Mais alguma pergunta? Tem que voltar para cá. Eu queria fazer uma pergunta muito pontual, que não é sobre isso que os colegas falaram, embora seja muito interessante, mas eu queria saber um pouco mais sobre a relação que o Pasolini tinha com o marxismo, e se é possível chamá-lo de marxista, e, evidentemente, eu sei que o Pasolini seria um marxista profundamente heterodoxo, mas eu queria saber como isso se manifesta, por exemplo, nos debates e polêmicas nos jornais. Deixa eu te dizer uma coisa. Ontem, nós tivemos a primeira parte do encontro aqui, nós tivemos a abertura, foi com o professor Berodinero, que está ali sentado, e nós falamos longamente sobre isso. E eu tenho um problema de horário. Esse tema ia levar o resto... Se você quiser, nós conversamos no final, eu, você, o Berodinero, nós conversamos... Mas agora nós precisamos... Você me desculpe, nós precisamos dar continuidade aqui, porque nós já estamos atrasados. Você me desculpe. Bom, vou encerrar, então, por aqui. Tudo bem? Você quer perguntar? Não, acho que precisa para gravar. Alguém pode passar para cá, por favor? Acerca das hortas e etc., as pessoas ainda acreditam na cultura. A gente conversa há muito tempo, Betânia, sobre isso. Você sabe que eu também já passei por várias fases, Leandro Pasolini, do desespero à esperança de que há uma saída e etc. E, no finalzinho, você falou uma coisa interessante, você sabe que é uma das minhas obsessões. Você falou do modo quase franciscano que o Pasolini escolhe no final. É uma certa renúncia, mas que, na verdade, é um reencontro com o mundo que não é essa abstração burguesa, que é exatamente toda essa grande estrutura da crença na transformação e etc. Talvez a saída de emergência seja essa, que está no Gaviões e Passarinhos, por exemplo. Então, acho que aquela parábola franciscana talvez seja uma saída poética, de reencontro com o mundo, que não é essa ficção que a gente chama de ideologia, que a burguesia criou. Eu queria dizer uma coisa rapidíssima. Nessa preocupação também de uma atualização de Pasolini e da relação que o rapaz fez com as nossas periferias. O ano passado, na Bienal, teve um vídeo bastante interessante de um espanhol, cujo nome estou tentando desesperadamente lembrar, mas não consigo. Em todo caso, chamava Letra Morta, o lapso de Pasolini, e era uma releitura do Evangelho segundo São Mateus, feita em Cidade Tiradentes. Então, realmente, é uma questão para continuar pensando. isso que a Pasolini abordou e a maneira crítica como esse videomaker espanhol colocou a questão. Encerramos? Obrigada, Beto. Muito bem. Obrigado.